O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de andar bem diferente E você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto mais bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor tá tendo que passar a vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é a voz de quem é Eu não quero que você se prenda No meu amor é a voz de quem é Eu sinto, eu sinto, eu sinto 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 A gente Meu amor Eu te amo, pai, tu sabe Música Os olhos não vêm, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente E você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto mais bonito na cidade E eu tô na plantar idade Melhor tá tendo que falta vontade Espero que você entenda Eu tô na planta idade Melhor tá tendo que falta vontade Eu tô na planta idade Melhor tá tendo que falta vontade